Música Elas já ganharam as ruas de Vitória. As bikes do sistema de compartilhamento de bicicleta da capital foram aprovadas pela população e a cada dia ganham novos adeptos. Tatiel está testando o serviço pela segunda vez e garante que vale a pena. Está sendo muito bom porque a gente está desenvolvendo uma vida saudável e isso é muito bacana porque até mesmo eu ia comprar uma bike e agora não compro mais. Está super bacana. O Bike Vitória é composto por estações inteligentes que funcionam alimentadas por energia solar e são interligadas por um sistema de comunicação sem fio. Em cada estação estão disponíveis 10 bicicletas para aluguel. O EcoBike é o primeiro projeto de compartilhamento de bicicletas do Espírito Santo e segue o modelo de outras cidades brasileiras. Ele faz parte do plano de mobilidade urbana do município que começou com a implantação de ciclovias e de ciclofaixas de lazer. O Bike Vitória faz parte de todo um plano de mobilidade. A prefeitura vem investindo bastante em ciclovias, ciclofaixas. Estamos estudando novas ciclorotas também. Então com o objetivo mesmo de desafogar, não só desafogar o trânsito, mas dar uma outra opção, uma outra oportunidade de mobilidade para as pessoas. E essa inclusive é muito sustentável e que favorece a questão de saúde também da pessoa. Para utilizar o serviço é bem simples. Basta baixar o aplicativo do sistema ou fazer o cadastro no site. Nós conversamos com uma das instrutoras do Bike Vitória, que mostrou como o serviço funciona. Você faz um cadastro, ele vai pedir todas as informações, todos os dados, e você vai escolher um passe. São três passes diferentes, né? O diário é no valor de R$ 5,40, o mensal é no valor de R$ 10,80 e o anual é no valor de R$ 67,50. Escolhendo o passe, você faz o pagamento. O pagamento é realizado por cartão de crédito. Feito o pagamento, você já está liberado para utilizar. Tem 24 horas para utilizar a bicicleta, mas você não pode ficar com ela o dia inteiro. Você pode pegar ela quantas vezes desejar no dia, né? Sempre respeitando que de segunda a sábado, a cada 60 minutos que você utiliza a bicicleta, você tem que colocar ela numa estação por 15 minutos. Passou os 15 minutos, você pode tirar ela por mais 60 minutos. E domingos e feriados é a cada 90 minutos. Se você exceder esse tempo, aí você paga uma taxa no valor de R$ 5,40 por cada 60 minutos de segunda a sábado ou cada 90 minutos que você excede com a bicicleta, né? Então, mas aí, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho horário para cumprir. Como que eu vou saber se tem bicicleta disponível, eu tenho que fazer uma reserva antes? Como é que funciona? Então, todas as estações, elas estão disponíveis no site, no aplicativo em tempo real. Então, a pessoa, ela consegue olhar pelo aplicativo ou pelo site, quantas bicicletas tem em cada estação, quantas vagas tem disponível, tudo ela consegue acompanhar pelo site, pelo aplicativo em qualquer horário. É só ter internet disponível. Inicialmente, moradores e turistas poderão retirar as bikes em cinco estações. Três delas estão localizadas na Orla de Camburi. Uma na rodovia Sera Finderense, em São Pedro, e outra no Tancredão. A previsão é de que outras estações estejam disponíveis a partir do dia 26 de junho em toda a cidade. Ao total, são 20 estações de bicicletas, totalizando 200 bicicletas, porque cada estação tem 10 bicicletas. Nós já inauguramos cinco estações, vamos inaugurar agora mais 15 estações. E todo o trajeto de São Pedro até Jardim Camburi. Neste ponto da praia de Camburi, a procura é constante. Depois da inauguração do sistema, Max Flávio, que mora próximo a uma estação, resolveu trocar o tempo perdido no trânsito pela bicicleta. Aqui é uma oportunidade que a gente tem para poder usar a hora que a gente está vindo de usar. Eu saio de Jardim Camburi, pego a bicicleta a hora que eu quero, não preciso esperar ônibus, ou outra opção, uma carona, ou ir de carro mesmo para o trabalho. Pego, deixo lá no final de Camburi, vou a pé o resto do percurso e para mim é muito prático. A bicicleta tem estrutura de alumínio, não enferruja e pode ficar exposta ao sol e à chuva. Ela pesa 16 quilos, possui três marchas e itens de segurança, como espelho, buzina e material refletivo, para identificação durante a noite, além de chip para rastreamento. Em três dias atuando na capital, o sistema já mostrou bons resultados. Mais de 3 mil pessoas já fizeram cadastro no site ou pelo aplicativo. Este grupo de turistas do Maranhão alugou as bikes para passear e conhecer um pouco da cidade e aprovou a iniciativa. Serviço excelente, bicicletas novas, já conheciam de outras cidades esse tipo de serviço que é prestado. É muito bom, aproveitando para conhecer a cidade e exercitando. Música 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 Música